O Senado deve votar na quinta-feira a PEC fiscal, que reúne em um único projeto propostas de emenda do auxílio emergencial, do pacto federativo e da cláusula de calamidade. O objetivo da proposta é permitir que o governo possa gastar mais para conseguir outra rodada do auxílio emergencial e ainda estourar o teto de gastos, o que limita o aumento de despesas do governo. A expectativa do governo e do Congresso é que a PEC fiscal seja aprovada até meados de março para que até o fim do mês que vem, 40 milhões de pessoas já estejam recebendo o auxílio emergencial. A equipe econômica fala em quatro parcelas de R$ 250.